O código-fonte de Tim Berners-Lee para a World Wide Web é o mais recente NFT que sai à venda. A sigla NFT significa Token Non-Fungible. Um NFT é um objeto digital como um desenho, uma animação, uma peça musical, uma foto ou um vídeo com um certificado de autenticidade criado pela tecnologia blockchain que está por trás das criptomoedas. Não pode ser falsificado ou manipulado de forma alguma. A Casa de Leilões Sotisbeast, Nova Iorque, vende o programa que abriu o caminho para a internet que conhecemos hoje, mais de 30 anos depois de sua criação. A venda começou em 23 de junho e termina na quarta-feira. O lance alcançou os 2,8 milhões de dólares nesta sexta-feira. Esse valor equivale a 13,7 milhões de reais. O pacote inclui uma versão animada das quase 10 mil linhas de códigos de Berners-Lee e uma carta do próprio cientista da computação de origem britânica. Segundo a Casa de Leilões, a obra é única pela sua importância para a criação da web. As vendas de NFT são realizadas em criptomoedas, como o bitcoin, em sites especializados. Mas as casas de leilão tradicionais estão tentando tirar proveito do fenômeno. Obrigado! Obrigada! Obrigado.